E aí pessoal, o Kana Games aqui trazer pra vocês mais um vídeo de Pokémon GO E hoje eu vou mostrar pra vocês o time que eu peguei pontuação, certo? Eu comecei aí a temporada com 2,278, que acho que não é nem muito alto nem muito baixo É tipo meio terminho ali legal, cerca de 62% aí de aproveitamento aí enquanto a gente foi jogando Lembrando que na real essa questão de aproveitamento não importa muito O que importa mais é a reta final, nossa reta final foi forte E eu vou mostrar pra vocês o time que eu joguei nessa reta final, que é um time bem divertido, tá? Ele não é ultra mega meta, tem pouca mãos fortes, ele tem bastante jogo no contexto geral Mas não é aquele time assim, pô, quero o time mais meta possível, mas brabo do bairro, sei lá, não sei O time mais brabo, né? Não é esse, certo gente? Ele é um time divertido Ele roda com Dragonite Shadow, Skelly Digi e Grident Antes que me perguntem, não vou falar em vez, gente, não tô afim de ficar procurando em vez e botando em descrição Mas é o Dragonite assombroso aí, com o nosso querido set padrãozinho Soco do dragão, garra do dragão e super poder O safe em geral é o Grident, tá? Com o tiro de lama, pancada corporal e mastigada, tá? Não com um golpe novo que ele aprendeu E pra finalizar o time, o pokémon que na real é o destaque, a parte divertida mesmo do time Que é o Skelly Digi, né? O nosso jacaré calvo, né? O nosso projeto de áudio, pra quem assiste o áudio Que é, basicamente, como o set padrãozinho também, incinerar voz desarmante e bola sombria, tá? O time tem algumas jogadas, ele vai sofrer pra alguns times um pouco mais metas, tá? Já fica avisado antes que alguém diga Ah, pô, rodei o time, mas ele não é tão forte Ele pode ser muito forte, tá, gente? A gente fez vários sets positivos Inclusive, quase todos os sets positivos que a gente fez foram 5-0 E os negativos, a maioria, foram 2-3 Mas temos jogadinhas Vou trazer aí pra vocês algumas das melhores partidas Hoje vai ser sem comentário, vai ser direto da live E amanhã eu vou trazer pra vocês o time que me deixou na boca do leaderboard, né? Pra quem acompanha lá o top 500 do mundo A gente tá na boquinha Falta, tipo, uns 30, 40 pontos pra gente entrar no leaderboard Então eu vou trazer esse time aí O time é brabo Um pouco bom que a galera esqueceu completamente aí na luta por causa das mudanças E que é muito, muito forte E acabou sendo um time que a gente montou meio sem querer Mas eu achei que ficou bem legal Eu vou trazer amanhã daí um vídeo mais comentado, mostrando jogadas Porque eu acho que mesmo quando a ultra encerrar e voltar Daqui pra mais pra frente, é um time que vai continuar tendo jogo Esse aqui, mais pra diversão Então, recortes da live pra gente também não, né? Enlouquecer editando e fazendo vídeo, tá, gente? E eu já vou pedir pra vocês, né? Antes de eu mostrar aí todo esse conteúdo Pedi pra vocês curtirem o vídeo Se inscrever no canal, obviamente, isso é sempre importante Manda pro amiguinho, isso é sempre legal E claro, deixa qualquer comentário abaixo Se teve alguma dúvida em relação ao time Alguma questão a mais que vocês queiram saber Só mandar, certo, gente? Dá pra pegar um pouquinho, pelo menos, das jogadas A partir das partidas que eu separei E claro, gente, já fica aí a dica, né? Quem quiser, aí um pouco de como são as lives Que a gente faz todo dia Então, quem quiser colar pra assistir as lives Sejam bem-vindos Eu acho divertido, né? Por isso que eu gosto de fazer live jogando Eu acho que é mais divertido jogar com a galera assistindo Principalmente com a galera que cola junto Na hora que eu tô jogando, certo? E tudo isso, boa sorte aí nas partidas de vocês E até o próximo vídeo Um abraço Esse cara não tá aqui escolhendo É Cara, tirei isso Ó, aqui não faz diferença com a Apple Shield, né? Eu tirei isso da minha gira, né? Onde você for Pra que lógica Quando se vê que é o amor Ah, deu um dano legal Esquece aí Ele tá correndo o risco De eu querer virar o Switch, não? Acho que tá bom, sim, né? Vantagem de Shield Já tinha tempo com o jogo na Great League Toda uma galera aleatória Falando que tem potencial Tem, tem, pô Dragão Fantasma A próxima temporada Duas semanas, né? É sempre dia primeiro Cara, por mais que eu vá tomar esse dano Já Fudido, né? Acho que tem jogo, hein? Ou eu guardo o Switch pra Scarmory Não, acho que o Switch aqui Eu vou ver quanto é que um bola sombria dá aqui Me deixa com essa boca gostosa Tá aí o motivo Do meu abalo emocional Falada gira Falada gira Falada gira Cara, acho que aqui eu dou o Braversons e vou pro minha Whisc Whiscas sachês Ela é porrada Ou baixinha invocada Meu senhor, né? Será que é duplo? Cara, acho que eu consigo farmar inteiro, né? Meu Deus Aí a piadinha foi horrível, tá? Debaixo pra cima Tem rei que bom É Puta merda Ai, ai Moralmente a vitória é minha Porra Olha o time da pessoa, velho Olha o time É muita doença Estão sentindo falta O que que falta eu trazer de vídeo Pros próximos dias Palker de alga A giratina Ritron também Já que agora tem great Tá, aqui agora a gente tá Igualado em turnos, né? Em inglês MP, Scarmory ou Noctal Eu não sabia, eu decidi shieldar duas Garantir o alinhamento Ele provavelmente não vai querer shieldar aqui Depois que eu shieldar essa segunda É Bem peladinha E aí, drexinha Imaginei que ele não vai querer shieldar Não foi o melhor time Ah, foi Foi no time certo Por causa da troca Mas ele fez exatamente o que eu queria Obrigado, Drexinha Pelos 34 meses É, aí ele me deu um Condição de dar mais dano Tem mais tempo sobre do que o JV tem de vida É, justo Uma coisa aqui É, tanco 2 Eu consigo chegar Alguma expectativa pros novos golpes Vão ser bons Peraí que o pessoal tinha falado ali Leblon Eu vacilei na primeira regra do rolê Perca um sketch purificado É interessante, né Tem um pouco mais de ataque SMP de outros Wiscachers E ó Se não fosse o cancerzão lá X Aurelio O Aurelio deixou de ser lendo DS, gente Caralho, Jellicent Essa eu não esperava Opa Odei isso Olha pelo bom Giratina A minha é Esse lenhador Beitando Pois então É o Aurelio Certeza Faz tempo que eu não apareço por aqui Onde você diz, Bruno Nem sei Nem lembro mais Quando é que a gente jogou Eita Tá Ele foi pelo Hero Ways Olha por não Você era doido Reis da missão A Gira é boa Na Great A Gira é boa Na Great Sim Tá safe agora Macaco O que eu É, eu entrei errado Era pra eu ganhar Era pra entrar com Gira No teu Era pra eu No macaco E eu cliquei errado Na volta Eu Farmando ali Era GG Pra mim No caso Fechada 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 tá forte mesmo Só por uma Só por uma diversão Só por uma diversão O cara tem família Então o Charja Mantendo no League Deve ser bom O cara deve estar desinstalando o jogo Cara, da mesma forma Que eu fiz isso com ele Outras pessoas fazem isso comigo E ele faz isso com outras pessoas Gente A gente imagina Ou vai chegar no ponto Que vai fazer isso Então A gente faz parte do rolê todo O PiruSama Ele roda uns Moocetes muito malucos Mas a questão é se ele consegue Nesse Nesse meta Tá, aqui a gente faz A mesma play da outra E dessa vez É o cara que não baita Quer ver? Não, é outro que baita Caralho, mano É que acho que na É que se shield Vai ficar ruim, né? 4 5 6 7 8 Tá A mesma play da outra, né? Essa música é linda 4 7 Cara, acho que eu vou fazer 1 Tá, eles perderam aqui A gente deu um timing ruim Mas não tem problema Acho que deixa ele matar Vende Skarmory Perde a energia E torce pra não ser um duplo fada, né? Bonito Eu guardo aí o shield no Na gira Acho que é a minha condição de vitória aqui Aquela nova função Função de algo De congelar o tempo Parece interessante Mas é muito caro É, a impressão que eu tenho também Muito caro 1 2 Que a gente só mata Porque daí, né? Não tem que nem gastar shield aqui E agora é só farm down Gira for the win Eu tava com medo De ser um duplo fada E aí ser uma Wigglytuff da vida Mas Vamos, vamos Obrigado, Perisama Ele se atrapalhou demais No rolê do Skash, né? O Skash, ele começa a spamar E é o que eu tenho que falar com vocês, né? Não deem o golpe insta Vocês dão o golpe insta Só facilita pra pessoa Saber quando que tu vai dar o golpe Quando tu vai pegar Não deem insta Só isso Quando puderem, né? Ali eu dei insta no final Pra cobrar o shield Mas enfim Dá pra entender a lógica Aqui a gente vê alguém Sem amor pela vida, né? Alguém sabe disso, né? Redbutt é Dois turnos ou é três? Tá morrendo três Se for três Eu tenho que cuidar Os timings, né? É, três turnos A próxima é uma Blister Eu não duvido, mano Mas aqui acho que tá suave, né? Ele deve ter uma Wiggly Quase certeza Esses times aqui Tão rodando Ou é full cancer Então tem tipo É tipo assim Torce pra não ter uma Uma Tipo, torce pra não ter uma skarmer É o rolê, né? Torce pra não ver o counter no lead Mas aqui a gente tá suave, né? Tipo, a gente tira isso da gira Que seria um real problema Nunca imaginei o que ia dizer isso, né? Uma chance seria um problema Pra uma gira Agora eu tô na dúvida Se a gente consegue o Farmed Down Consegue E aí, Pedroca? Caralho O novo golpe do Diago É bom? Sim É igual o Draco Meteor do Dragão Só que sem o debuff Cara, ele deu o Seed Mas eu acho que aqui é A play mais maluca Que é Não, eu vou dar o golpe Porque eu consigo chegar em outro Nos outros bichos Não sei se eu devia ter dado Não, mas não dá Porque assim a gente força Ele ia ter que gastar depois Pra não Tomar sem shield Eu acho que a gente ganha isso aqui Mas agora eu tô na dúvida Não, eu vou dar o seguinte Ninguém vai perguntar Como é que eu sabia Que ele ia dar o golpe Naquela hora Ninguém vai perguntar É, faz sentido Tipo assim Copa captura Tu não tem muita coisa De opção Então faz sentido Tava brincando de colocar Golpe Eu coloquei charme Na chance Porque ela aprende esse golpe Simplesmente ela tira O trono do Lick Tang É, não Seria roubadíssimo Não, eu precisava Pegar o golpe Pra ganhar essa partida Era altamente dependente Isso Me perguntei mentalmente Acertou na sorte Não Cara, eu tava um De dar uma de bombe O cara não quer arriscar De bugar Então ele dá o golpe Um antes Até porque Se ele for se dar Na CBP Ele arrisca mais De eu pegar o golpe Eu pensei Pô, trocando um antes Eu tenho condições De pegar o golpe Então era isso Cara, como você sabia Que ele ia dar o golpe ali? Sorte É uma lógica Que nem sempre vai funcionar Obviamente Mas existe uma lógica Ali por trás Saca? Tipo assim Pegando o golpe Naquele momento Essa música é linda Não deixa de ser sorte É Não deixa de ser sorte Mas é que tu tem que fazer Um raciocínio lógico Acho que não tem Ah, ele chegou Tinha que ter forçado Ele antes Sabe que eu Farmando inteiro Não ia fazer muita diferença Na real Era no Dary até Ele conta dois Ele pega Pô, eu contei quatro Me respeita Eu só pensei Ele vai dar um antes Do Muddy Que é o momento Mais safe E era o rolê De tipo assim Se eu troco Para a Skarmory Ele ainda ia ter que ter Energia suficiente Para dar um bola No Skarmory Contei de quatro Sim, sempre Ele ia ter que ter Energia para dar um bola No Skarmory E o Seed Depois No Skash Mas se eu faço A play só do rápido Da gira No Trevenant Acho que tinha sido Bem mais safe Essa música é muito ruim Mas eu tô afim De ouvir uma outra Da minha playlist Que eu tenho escutado Direto agora Tô viciado nela Peraí que eu tô Com Ele vai trocar Insta Para alguma coisa Tá Isso aqui Debuffar Já vai ser gigantesco Só no momento Você fez isso Brincando Não é tão brincando Né lindo Tem que ter algum nível De concentração Cadê aqui Essa música aqui Beautiful Things Todos os Todos os Ficou bom 0-15-15 Tem alguns casos Que não Querido Por isso que Vocês têm calculadoras Para isso Não foi sorte Sempre foi Playzidas Justo Essa música Tá pegando agora É sensacional Cara Só de ter virado A gente já Nó Eu achei que isso ali Dava mais dano Mas é no Shadow Que dá Tá Ele foi pro cavar Interessante Isso Não Limit Save These beautiful things that I got I want you, I need you Eu tô pensando aqui A gente dá um pastor bravo Que dá menos energia pra ele Tô bom o cat dele Mas acho que agora a gente chega Em dois, acho pelo menos E aqui a gente quase não dá energia também Agora a gente vai descobrir os danos de um Lanturno No Magira, finalmente, né Mas ele pegar aquele golpe foi ruim These beautiful things that I got Talvez ele chame, né, pelo rolê do tipo Ai, Ominus Wind, né Mas aqui a gente poderia direto Ominus se tivesse ônibus Talvez ele chegue em outro Eu não tô contando, né Aqui é sorte É Tinha que tá contando Que daí dava pra pegar esse golpe Se não matar, a gente chegou Mas acho que ia matar, né É Se fosse uma gira melhor Se fosse uma gira melhor Ah Se fosse uma gira melhor Só um